Vou te passar uma pequena lista de dicas para você colocar em prática antes de começar a planejar a sua viagem para Portugal. São lembretes muito importantes para você não arruinar a sua viagem de sonhos. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Maciel, sou o Guilherme Maciel, e o nosso canal Voz Guia só publica vídeos para quem quer conhecer um pouco mais sobre o país. Dicas de viagem, gastronomia, pontos históricos, ou seja, tudo o que você precisa para fazer uma viagem redondinha por aqui. Se você conhece alguém que está planejando uma viagem para cá, compartilhe os vídeos do nosso canal com essa pessoa. Dá para tirar muita informação boa dos nossos vídeos. Essas dicas que eu vou passar agora não estão em ordem de importância, todas elas são importantes. Seguindo essas dicas, você vai diminuir bastante a possibilidade de alguma coisa dar errado na sua viagem. Eu vou começar contando uma história real, uma história verdadeira. No ano passado, eu recebi um amigo de infância aqui, ele e a mulher, e fomos passear por Cascais. Almoçamos juntos, batemos um papo super gostoso, colocamos as fofocas em dia, e então depois do almoço, eles alugaram bikes e foram passear por Cascais e eu voltei para minha casa. Quando deu mais ou menos uma hora, uma hora e meia depois, ele me ligou dizendo que a mulher tinha caído parada da bicicleta e estava com o braço quebrado. Bom, eu voltei lá para ajudá-los e os levei para um hospital particular. Ela foi super bem atendida, resolveu o problema, tirou raio-x, colocou o gesso e tudo mais, e a conta do hospital ficou em mil euros. Foi um procedimento simples, nada muito complicado, e a conta ficou em mil euros. Só que ela tinha seguro viagem, então ela não gastou absolutamente nada. Então o primeiro tópico é justamente esse, saúde. Você deve procurar o seu cartão de crédito para saber se eles oferecem algum tipo de seguro viagem, ou você procura uma seguradora que faz esse tipo de seguro, e também você pode fazer o seguinte, você entra no site do Ministério da Saúde e pede o PB4, que é um certificado que autoriza você a ser tratado pelo hospital público aqui em Portugal. Esse é um acordo, é um convênio que existe entre o governo português e o governo brasileiro. O serviço de saúde público em Portugal é muito bom, tem seus problemas, tem as suas demoras para atendimento e tudo mais, mas se você precisar, não deixa de ser uma boa ajuda. Então antes de viajar para cá, providencie o PB4 e um seguro viagem. Imagine que o seu sonho é conhecer o túmulo do escritor e poeta Fernando Pessoa, o português Fernando Pessoa. O túmulo dele fica no Mosteiro dos Jerônimos, dentro do Mosteiro dos Jerônimos. E aí você fez todo o planejamento da sua viagem, e você vai passar só um dia em Lisboa. Então a tua viagem está focada só nisso. Só que o dia que você vai passar aqui em Lisboa é uma segunda-feira. Quando você chega lá na porta, você se dá conta que o Mosteiro dos Jerônimos fecha as segundas-feiras. Ou seja, o seu sonho se tornou um pesadelo. Então a dica é, para não estragar os seus programas, consulte antes nos sites dos monumentos e das atrações, os horários de funcionamento, os dias de funcionamento. Isso pode te poupar de grandes problemas na hora de fazer a sua viagem. E senta que lá vem história. E real, verdadeira, aconteceu comigo. Eu aluguei um carro para ir para Toledo, na Espanha. O rapaz que estava me atendendo ofereceu o seguro total por um preço muito bom. E eu falei, ah, tá bom, vai, vou fazer. Eu estava viajando com amigos, não queria preocupação. Pois bem, o Centro Histórico de Toledo tem as ruas muito estreitas. E eu acabei ralando o carro várias vezes. E o que aconteceu? Absolutamente nada. Eu estava com o seguro total, cheguei, devolvi o carro e foi tudo bem. A partir daí, eu só alugo o carro com o seguro total. Falando em alugar carro, se você for alugar carro aqui em Portugal, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link de um site que faz uma pesquisa sobre todas as ofertas de todas as locadoras de carros. E te apresenta as melhores opções. Então, se você vai alugar um carro, usa o link que está aqui na descrição. Ah, e tem mais uma outra coisa. Se você vai alugar o carro, você precisa ter em mãos a sua CNH válida. Precisa ter em mãos. Para não ter dor de cabeça, não use só a CNH digital. Muitas das locadoras de carro não aceitam CNH digital do Brasil aqui em Portugal. Então, traz a sua CNH física para poder alugar o carro sem dor de cabeça e não estragar a sua viagem. Um outro erro clássico que as pessoas cometem ao viajar para cá é não levar em conta o fuso horário e também o horário de chegada do voo e horário de saída do voo. Eu vou explicar. É muito comum ter voos que vêm de São Paulo, por exemplo, que chegam aqui em Lisboa às 5, 6 da manhã. E, normalmente, o check-in no hotel é às 3 da tarde. Então, você tem que se programar para passar todo esse período com as suas malas. Às vezes, é possível deixar a mala no hotel antes de fazer o check-in, mas isso pode ser um transtorno, pode ser uma surpresa. Imagina que você chega aqui num dia de inverno fazendo 3, 4 graus na rua. Pode atrapalhar bastante a sua viagem. E, à volta, a mesma coisa. Às vezes, os voos saem daqui de Lisboa às 11 horas da noite e o check-out do hotel é às 11 horas da manhã. Você vai ter que ficar 10, 12 horas passeando com mala, com crianças, se for o caso. Isso pode trazer muito aborrecimento para você. Então, cheque antes o horário do voo. Que horas chega, que horas sai e o horário do check-in e do check-out do seu hotel. Essa dica é meio básica, mas é importante citar, né? Cheque sempre a previsão do tempo para o período que você vai estar aqui em Portugal. Você não vai vir com roupa de calor se tiver frio e vice-versa, né? Nas meias estações, a mesma coisa. Não adianta você trazer uma roupa de muito frio, sendo que você vai estar na primavera, por exemplo. Que faz um friozinho, mas não é lá, aquelas coisas. Então, cheque sempre a previsão do tempo antes de planejar a sua viagem. Se o seu plano é usar o Uber, a plataforma de transporte privado, você tem que saber o seguinte. Aqui em Portugal, não se paga o Uber com dinheiro. Você tem que ter cadastrado o seu cartão na plataforma, senão você não consegue nem chamar o Uber. Antes de viajar para Portugal, você habilita o seu cartão na plataforma Uber e daí você não vai ter problema nenhum. Falando em cartão, vou dar uma dica. Na descrição tem o link da Wise, que é um cartão para você usar em viagens, para fazer pagamentos, até para tirar dinheiro se for o caso. Eles têm umas cotações super interessantes e o IOF é muito mais barato do que o que você paga se for usar o seu cartão de crédito brasileiro. Se você está achando esse vídeo interessante, compartilhe com pessoas que você sabe que estão com viagem marcada para Portugal. Aproveite e deixe um like, inscreva-se no canal e acione o sininho, porque daí toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você pode assistir esse vídeo em primeira mão, depois que receber a notificação do YouTube. Essa dica que eu vou dar agora não tem muito jeito de você fazer 100%, mas enfim, eu acho que vale a dica. Se você errar na localização da sua hospedagem, isso pode estragar a sua viagem. Vamos supor que você é uma pessoa que não gosta muito de confusão, de muito agito e tudo mais. Se você ficar perto da Rua Rosa, em Lisboa, aquilo fica borbulhando de gente até altas horas da madrugada e isso vai estragar a sua viagem. Então, use os mapas de internet para fazer uma triagem de onde você vai estar localizado. Se está perto de uma estação de ônibus, se está perto de uma estação de metrô, se está perto da estação de comboio. Tudo isso é importante. Todos esses são pontos importantes você pesquisar antes de reservar a sua hospedagem. E aí você vai diminuir a chance de estragar a sua viagem de sonho. A carta convite só é necessária para quem vem para Portugal para ficar na casa de amigos ou de parentes. Se você vai ficar num hotel, se você vai ficar num Airbnb, isso é prova suficiente na hora que você estiver na imigração para eles deixarem você entrar sem problema nenhum. Mas se você não tiver um comprovante de Airbnb, um comprovante de hotel, você precisa da carta convite da pessoa onde você vai estar hospedado, seja amigo, seja parente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você baixar um modelo dessa carta convite. O que acontece é o seguinte, dependendo da pessoa que te atenda na imigração, se você não tiver essa carta convite, existe a possibilidade de você ser mandado de volta para o Brasil. Então deixe na manga a sua carta convite, deixe ela preparadinha, e se te pedirem, você apresenta e não vai arruinar a sua viagem para Portugal. E se depois de todas essas dicas você ainda tem dúvida ou quer um roteiro personalizado aqui para Portugal, eu vou deixar aqui na tela o número do meu WhatsApp. Você entra em contato e eu explico como é que funciona esse serviço que o Vozguia fornece. E é o seguinte, vou deixar aqui um vídeo para você assistir de mais um ponto turístico super legal em Portugal. Tchau!